Pra você, pra você, pra você... Pra você, pra você... E os nossos perfeccionistas Maranho Causa Alí. E aí, nas próximas vai ser sempre essa troca, e daqui a pouco vai todo mundo pegar o violino. Volta aqui, violino! Então por isso que essa levanta de vontade não. Posso ir? Me ir na frente, não dá pra pegar o dazinho. Me ir na frente, não dá pra pegar o dazinho. Me ir na frente, não dá pra pegar o dazinho não. Me ir na frente, não dá pra pegar o dazinho não. Amém. 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 Amém.